Você vai vendo ali o Deda chegando na área, o atacante Max vem ajudar na marcação, o zagueiro Léo Oliveira também tá por ali. Marcação do Paulista se preocupa, o goleiro Felipe ajeita, lá vem o Gadelha, bola fechada! Gol da Ponte! Gol Olímpico de Fabiano Gadelha! A bola veio fechada, o goleiro Felipe tava saindo, você vai rever, a bola passa por ele e vai pra dentro do gol. O Deda chega a encostar a cabeça na bola, mas tem a impressão que quando ele toca a bola já tinha passado. 1 a 0 e todo mundo foi abraçar o Fabiano Gadelha, nem o Deda comemorou. 1 a 0, um lindo gol aqui em Jundiaí, a Ponte Preta está na frente.